Música Somos a turma 0514S, turma de eletrotécnica. Estamos aqui trazendo a proposta de um sistema autossustentável, no qual faz a alimentação pelo painel fotovoltaico, no qual o mesmo faz a alimentação do sistema e consequentemente também faz a carga da bateria e essa mesma carga da bateria também tem autonomia para alimentar o sistema e na falta de um anoitecer saindo o painel, era feita a transferência para a bateria que assume a carga e ao termo da carga da bateria é passado automaticamente para a rede da concessionária local, o que garante o sistema funcionando autônomo. Somente será passado para a rede elétrica e eventual perda do sistema, painel e bateria. E agregamos aqui uma iluminação pública, ajudando o que? Na travessia do pedestre e consequentemente trazendo mais segurança tanto para o tráfico e para os transiúntes pedestres ao longo da via. Esse é o nosso projeto, é um sistema autônomo, sustentável, trazendo uma segurança para o semáforo do tráfico e pedestre. Escolha a ação da TEC Silva, melhor do Brasil! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho